O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, participou da inauguração da reforma da escola digna Maria do Carmo Paiva no povoado Caxirimbu. A unidade de ensino tem seis salas de aulas e atende mais de 300 alunos da região. Na ocasião, o prefeito anunciou aos presentes o lançamento do programa ProUni Municipal. O município faz sua parte, o estado faz sua parte. E a união dos dois, município e estado, contribui para que Caxias tenha uma das melhores educações do estado do Maranhão. Sem a mão amiga, o braço amigo e a colaboração e a visão que tem o prefeito, Fábio Gentil, sobre a educação, nada disso seria possível. É um prefeito empreendedor, o prefeito está fazendo um trabalho que é para o futuro, um verdadeiro legado e profundo que é garantir oportunidades através da educação. Durante a entrega com a presença dos três deputados estaduais eleitos por Caxias, o prefeito Fábio Gentil pediu unidade política em prol do município. Caxias é uma das unicidades do Maranhão que tem três deputados estaduais e os três aqui estão. E demonstrou acima de tudo que quando os três se unem com o mesmo propósito, quem ganha são todos aqueles que nós, agentes polígicos, devemos sempre priorizar o povo do nosso município. Eu só quero agradecer a o senhor, senhor presidente, pelo reflito de fita aqui nessa região. E Caxias, em ECEP, como o ECEP, o centro, você é o governador, e para se aperto, para que no futuro, a gente se dá mais vontade, vai a desejo de opinião por muitas outras coisas que eu tenho. Foram muitas mãos que quiseram ajudar na transformação dessa escola. O importante nesse momento, como bem falou aqui a direção da escola, não somos nós agentes políticos. O mais importante aqui é o legado de conhecimento que damos a oportunidade de dar aos alunos. Esse legado jamais passará. Nós temos um bom diálogo, porque nós estamos eleitos para ajudar Caxias. Não é para ajudar o partido tal, a pessoa tal, é para ajudar o povo de Caxias. E a gente tem procurado fazer isso com muito carinho e com muito respeito. A comunidade escolar comemorou o presente recebido. É muito maravilhoso que nós nunca tivéssemos a oportunidade de ter uma escola nova, e agora nós vamos ter uma escola boa e ter um ensino melhor. Para nós, recebendo essa escola, nós temos ótimas expectativas, tanto para a aprendizagem de nossos alunos, melhorar o rendimento escolar. Hoje estamos recebendo uma escola padrão, classe A do MEC. Acredito que esse trabalho de parceria entre Estado e Município, ele é muito profícuo e necessário. Quanto mais a gente puder fazer essa parceria, melhor para todos nós. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!